E aí, Benjamim, toma em tal. Vou sair ali, Renan. É, dá tchau. Tchau. Olha, Vitória, pra frente, Vitória. Olha aí, Benjamim, tá se aventurando ali, ó. Deve saber ele. Tchau, Benjamim. Firmar aqui o... Até lá embaixo ainda tem areia. E aí, Benjamim. E aí, Benjamim, tá indo embora ele. Um finalzinho. Tá bom. Tá ótimo. Mãe. Termino. Tá mais não nadar? Tchau.